Afinal, agora é que é um veneno. Caso ainda não tenham reparado, os nossos temas são vocalizados em português. Eu vou dizendo os títulos para vocês irem sabendo o que é que se passa. Ok, um veneno para vocês então. É daquilo. Não, não é desse. Felizmente. Sou políaco. É daquilo. Vírmuk! Não, não é desse. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL